Fala galera do YouTube, beleza? Estou aí mais uma vez para mostrar mais um vídeo aí Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como está substituindo a espátula 31 por algo muito simples e muito barato, mas barato mesmo Essa espátula custa em média R$35,00, R$40,00 dependendo da espessura do cabo Então vocês vão substituir a espátula 31 Adivinha pelo que? Olha só que legal um pincel Esse pincel custa em média R$1,80,00, por aí, né? Eu paguei mais ou menos R$1,85,00 E aí olha que interessante Você vai mergulhar ele aqui na cera, ele vai amolecer Mergulhou na cera Você vem aqui, olha, como se você estivesse pintando, né? Coloca lá de volta, cera de volta Eu vou manter o celular aqui na prótese, mas o pincel ele está indo para a cera e voltando, né? Olha aí que o vídeo saiu do foco de novo Aí, voltou o foco Então, você vai aquecendo o pincel na cera E vai pintando a prótese com cera Olha aí que rápido Limpo, né? Aí você, aqui no caso, pegou em cima dos dentes, né? Mas você é só tomar um cuidado aí Não precisa encher os dentes de cera, não Mas eu estou só para demonstrar mesmo aí para vocês Colocou aqui, ó Molhou o pincel Trouxe o pincel até a prótese E só pintar aqui, ó Olha que legal Que fácil E que rápido de preencher a dentadura Tá aí, ó Rápido, rápido, rápido Sem contar que não vai queimar sua mão, né? Acaba queimando a mão A gente acaba deixando a esmada bancada aí E aqui, ó E depois que ele secar Depois para guardar Ele vai secar E ele vai ficar O pelinho aqui vai ficar bem duro Então não vai sujar nada, entendeu? Você vai colocar lá em pé Lá onde você deixar o lugar Então você não vai ter nenhum problema aí de Com o pincel Então é muito interessante, cara, ó Entendeu aí, ó Beleza? Mais um vídeo aí para vocês Mais uma dica super bacana Eu achei muito interessante isso aqui Tá? Aí Simples demais, ó Que legal Aqui, ó Pintou Entendeu? Então é isso aí Dica super rápida Barato demais, né? E Não esquece de dar aquele like aí Para nós, tá? Para a gente continuar com a página ativa aí Beleza? Qualquer dúvida Só deixar nos comentários aí Que eu vou responder Tranquilo? Até o próximo vídeo Valeu mesmo Obrigado aí por estar seguindo a gente aí no YouTube No nosso canal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Beleza? Então tá aí Espátula 7 Espátula 31 Quer dizer E um pincel Os dois juntos aí Um Substituindo o outro E Muito Fica muito mais barato Entendeu? Mas aí fica a seu critério, né? Você quer usar a espátula Beleza Usei a espátula Hoje Eu já não uso mais a espátula Eu uso só o pincel Pelo menos para colocar a cera nas próteses Qualquer cera Qualquer próteses Entendeu? Eu fiz uma parcialzinha aqui, ó Até uma parcialzinha eu usei o pincel Coisa mais delicada Pequena E eu usei o pincel Tá aqui outra Beleza? Dá aquele like aí Para a gente continuar Ativo aí no No canal, beleza? Até o próximo vídeo Valeu, oi